Não podemos entregar para os homens de jeito nenhum, amigo e companheiro Não está morto quem luta e quem peleia, pois lutar é a marca do aventureiro Não podemos entregar para os homens de jeito nenhum Aê, estamos de volta! É isso aí, depois de mais de um mês, mais ou menos, que a gente estava fora aqui do YouTube Continuamos na luta, vamos continuar nosso projeto Um pouquinho mais devagarinho do que a gente previa Devido a todos os acontecimentos que teve, com a van, com tudo, com os gastos extras que a gente teve aí Êê, viva! Isso aí, a gente, quem nos conhece, acompanhou a nossa caminhada, digamos Sabe que nos últimos vídeos a gente estava muito desanimado por uma sequência de fatos E a gente precisou desse tempo off das redes sociais Para se reorganizar, realinhar as ideias, os sentimentos Nos reenergizarmos E agora estamos aí, firmes e fortes e reanimados É isso aí, a voz está boa Na verdade tem alguns detalhezinhos para ser feito, mas nada muito grave e sério A gente vai começar na sequência já a fazer o isolamento térmico Que a gente tem aqui, tem que ver uns vazamentos, tem umas goteiras por ali que a gente vai gravar um vídeo Na verdade tem vários detalhes a serem arrumados Mas a gente vai consertar por prioridades Tipo um passo de cada vez para não gerar muita angústia É isso aí, a gente queria agradecer imensamente as dezenas e dezenas de mensagens de todos vocês nos apoiando Dizendo para a gente não desistir, para a gente ter força, para a gente ter fé, coragem Então, nesse meio tempo, a Karine esteve tocando o projeto dela da Saboaria Tem bastante encomenda já Eu estou ajudando bastante ela, um pouco como babysitter aqui da Sabrina Para ela poder trabalhar Eu também estou tocando um projeto de gerar renda enquanto a gente estiver na estrada também Que esse é o nosso pensamento É a gente ter mais fontes de renda Tanto para agora, para a gente conseguir pagar as contas extras que a van geraram Para também quando a gente estiver na estrada Para a gente conseguir vender algum produto, algum item Então, esse item do sabonete artesanal da Karine é bem interessante Está tendo uma procura bem legal É um produto de bastante qualidade A pessoa está curtindo a experiência, está me dando bons feedbacks E eu queria dizer que também, antes, no início, durante muitos anos da nossa carreira de YouTube A nossa experiência de vida na estrada e compartilhando as nossas aventuras A gente sempre respondeu cada mensagem E, de uns tempos para cá, a gente não está mais dando conta Chegou num momento em que a gente perdeu o controle E agora tem tanta mensagem atrasada Que por mais que a gente quisesse Só nós, assim, e mais essas nossas atividades agora extras E mais a Sabrina A gente não vai dar conta de dar um feedback para cada um Devolver as palavras de carinho Agradecer A gente pede desculpas Mas a gente sempre lê cada mensagem Às vezes meio às pressas Mas a gente recebe o carinho de vocês daqui E é algo que nos fortalece bastante É isso aí A gente gostaria também de fazer agradecimentos neste momento Além de todos vocês Um especial novamente para a Cidinha Que a gente ficou 40 dias na casa dela A gente extrapolou a hospitalidade dela Porque, assim, receber alguém na sua casa Dividir a sua rotina Com uma família Com cachorro e bebê Por alguns dias é uma coisa, né? Por uns 40 dias não é bem assim E a Cida foi maravilhosa, né? Isso, é Não era realmente nossa ideia, né? Nossa ideia era pegar a van e já começar a sair Construindo ela como motorhome Inicialmente, assim, já, né? Se não fosse tudo o que aconteceu Mas, enfim A gente queria agradecer agora também O que aconteceu, né? A gente está em Canoas Na casa de um casal querido Amigos nossos A Márcia e o Alberto Do Quindão Eles têm um motorhome também São viajantes São apoiadores de viajantes Então eles nos alugaram A parte de baixo da casa deles Que estava vazia, né? Por um preço bem de amigo, assim E a gente queria agradecer imensamente Eles por termos recebido Nesse momento tão crítico Que a gente estava vivendo Sem saber para onde ir Sem saber onde ficar E está sendo muito bom, assim Porque tem um espaço Incrível Para eu poder trabalhar com sabonetes Para os nossos cachorrinhos Ficarem tranquilos Para o Miguel Se experimentar também Nessas ideias dele aí Que mais à frente Ele vai compartilhar Vai mostrar E é isso Espaço para estacionar a van E o nosso carro, né? Isso Na verdade eu vou contar um pouquinho Já da minha ideia Para vocês já ficarem sabendo O que acontece Eu vi uma vez Quando a gente estava na estrada Um viajante Vendendo suas fotos de viagem Por onde ele tinha passado E eu fico na ideia Assim E a gente vai trabalhar Um pouco com isso A gente tem muitas fotos legais Que a gente tirou No nosso mochilão de volta ao mundo Na nossa viagem de Kombi pelo Brasil Só que eu gostaria de fazer Mais do que isso Além de vender fotos Une outra paixão minha Que é a arte de reciclar materiais Né? Então Eu quero Estou começando a me experimentar Né? Na marcenaria E para fazer Porta-retratos E quadrinhos Artesanais E com madeira de demolição Né? Madeira Que eu encontrar pelo caminho Além de madeira O que eu Consegui ter a ideia De fazer um porta-retratos Eu vou Eu vou Criar Criar, na verdade Então só que Eu estou começando O nosso amigo Otávio Lá de Curitiba Que é um marceneiro de mão cheia Já me deu algumas dicas De algum material Para comprar Né? Então Eu vou começar a me experimentar Aí para ver O que acontece Mais um recadinho Que a gente gostaria de dar Além de todos esses Que a gente deu É que no próximo domingo Que será dia Vai aparecer aqui Que a gente não sabe Que dia vai ser A gente vai fazer Um encontro Na redenção Aqui em Porto Alegre A gente vai deixar As maiores informações No nosso Instagram Também Então quem não nos segue Siga lá Para ter Vai ser no domingo É, esse recado É para quem é daqui Né? Isso, para quem é de Porto Alegre E região A gente vai fazer um encontro Para quem não conhece A Sabrina e ao vivo Quiser conhecer Para quem quiser bater um papo Com a gente A gente vai estar por lá Vai expor Os sabonetes da Karine E talvez alguma coisinha minha Já vai estar por lá também Desse projeto aí Que eu estou Que eu estou tocando Né? Então Compareçam lá Venham nos ver Venham nos visitar Venham dar um beijo na Sabrina Não esqueçam a máscara Todo mundo de máscara Nós vamos estar na rua Na hora livre Mas A pandemia não acabou ainda É um parque, né? Na verdade é um espaço aberto Dentro do parque Da redenção E é isso aí Então Muito obrigado Continua nos acompanhando Não esqueça de compartilhar Esse vídeo Deixar um like Deixe um comentário Você que nunca comentou Comente É importante para nós Essa ajuda do YouTube aqui Ela é pequena Mas é Ela é Um valor Que é importante para nós Né? Se a gente conseguir crescer aí Vai facilitar um pouco As coisas Para nós Certo? Muito obrigado E até a próxima Tchau 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 Tchau